Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? Espero que sim. Espero que você esteja aproveitando esse momento que nós estamos passando para aprender coisas novas, para fortalecer o convívio com a sua família. E saiba que em breve nós estaremos juntos novamente. Enquanto isso, vamos continuar o nosso conteúdo EAD, que é o nosso novo normal. E a aula de hoje, nós iremos dar início ao nosso terceiro bimestre. Isso aí. Iremos discutir sobre ginástica geral. Então vamos lá, sem demora. A ginástica, tá? Ela é uma prática que envolve uma série de movimentos que requerem força, flexibilidade e coordenação motora, principalmente. Além disso, a evolução da ginástica acompanha a evolução da sociedade de uma forma geral. Nós utilizamos a ginástica em todas as práticas esportivas que desenvolvemos. Ela é necessária para o desenvolvimento e aprimoramento do condicionamento físico. Aprendizagem dos fundamentos técnicos, por exemplo. Além de outras várias aplicações. Que a gente vai conversando aos pouquinhos ao longo desse terceiro bimestre, desse novo ciclo. Vamos lá. A ginástica geral, tá? De forma mais próxima, ela desenvolveu-se na Grécia Antiga. A partir dos exercícios físicos feitos pelos soldados, que incluíam habilidades principalmente para montar e desmontar um cavalo. Além de exercícios, atividades e treinamentos voltados para a guerra, para o combate em si. Porém, ele também era utilizado como uma forma de entretenimento. Daí vem aquela frase clichê forte. Mente sã, corpo sã. Mente saudável, corpo saudável. E aí vocês vão entender o porquê disso. A palavra ginástica, tá? Ela tem origem num grego que eu não consigo pronunciar, então não vou nem tentar. Que significa treinar, e esse é o sentido literal. Exercitar-se no. Por isso, isso acontece, na verdade, porque era a forma como os gregos exercitavam-se no período em que a ginástica se destacou, tá? Infelizmente, algum tempo atrás, a ginástica caiu em desuso, com o domínio romano. E no início do século XVIII, foi retomada com ênfase na Europa com a escola alemã de movimentos lentos e ritmados, e com a escola sueca, que ela introduziu aparelhos na prática do desporto. A gente tem a escola alemã, que enfatizava a prática corporal de uma forma mais livre, tá? Explorando as possibilidades de movimento apenas com os membros do nosso corpo. E nós temos a escola sueca, que utilizou acessórios, aparelhos, para o desenvolvimento do condicionamento físico e também com uma forma de apresentação, né? Aqui nós temos a origem da ginástica rítmica, da musculação também e algumas outras modalidades. Até chegarmos nessa expressão. Com certeza vocês já ouviram falar em alguém falando que estava de pernas para o arco. Então, pois bem. Essa é uma expressão que possibilita atribuir significado ao movimento ou um gesto característico exclusivamente da ginástica. Mas aí, apenas de ginástica de competição? Vamos pensar na trajetória da ginástica antes de tentar responder essa pergunta, tá? E até o final vocês vão entender um pouquinho melhor. Quando a gente associa exercício físico à nudez do ser humano, para que, se desse modo, este se aproxime da sua essência, e aí a gente tem que lembrar dessa expressão, tá? De pernas para o arco. É considerar o movimento do ser humano ao longo da história e encontrar a ginástica como um dos elementos culturais que caracterizaram a retidão, a disciplina, a ordem, a força física e a moral desejada nas diferentes sociedades e contextos em que ela esteve inserida. Ou seja, praticamente todas as sociedades que já existiram, exploraram muito bem, tá? A questão das ginásticas em si. Porque se ela não explorasse para a guerra, para o combate, de uma forma geral, no contexto histórico, ela utilizou como uma forma de lazer, como uma forma de entretenimento, de diversão e de fortalecimento. Porém, em sociedades nas quais o desperdício foi combatido, assim como a Romana, infelizmente, imaginar ou preso por movimentos e gestos criativos e ousados não combinava com os princípios da ordem e retidão tão desejados. E aí, nós temos a questão da limitação, né, da exploração dos movimentos que seguiam a questão social e política das diferentes sociedades. Algo mais próximo, a gente tem a questão da Alemanha nazista, que não permitia que seus, digamos, cidadãos, né, fizessem qualquer prática esportiva, ou seja, a prática esportiva era determinada por terceiros, ou seja, para você jogar futebol, eu tinha que lhe autorizar a jogar futebol e escolheria onde você iria jogar futebol. Imagina que situação grosseira e ignorante. É como se uma outra pessoa decidisse tomar as decisões que você pudesse ou não fazer. Além disso, os movimentos realizados pelos artistas assistentes, ou seja, que era algo muito mais livre, tá, onde eles exploravam o máximo possível os movimentos corporais, foram questionados durante muito tempo. Pois, na sociedade europeia, né, representavam desperdício de força, que a gente acabou de falar, e a energia, que não contribuíam para a manutenção nem para a educação moral e nem do corpo em si. Então, quando a gente pensa no circo, tá, aquelas acrobacias eram muito fortes, muito marcantes na arte de ciência. Assim como no equilíbrio, como vocês podem ver, e diversas outras, que até hoje nós conseguimos ter o privilégio de acompanhar em alguns semáforos aqui da cidade de Maceió. Essa prática assistente, infelizmente, ela vem morrendo com o tempo. Por falta de apoio, incentivo, enfim, são diversos fatores que influenciam. Mas, o que eu quero falar para vocês, o ponto que eu quero chegar é na liberdade de expressão, tá. Porque aí eles consideravam a possibilidade de inventar, de inovar, utilizavam a criatividade de uma forma bem, bem forte, pode-se dizer, para que pudesse impressionar o público e com isso não perdiam o prestígio. E, com isso, o mundo do circo trazia imagens de luz, de riso, de grotesco, sublime, sobretudo, do corpo, que é o centro das atenções até hoje. E aí nós temos essa imagem bem característica, tá. Onde a possibilidade de movimentos ginásticos é enorme. E é isso que nós iremos discutir nas próximas aulas e fazer também, de forma prática, alguns movimentos mais básicos para que vocês possam vivenciar e se permitirem ter uma nova abordagem, um novo olhar das capacidades físicas e de movimentos que vocês podem ser capazes de fazer. Ok? Então, ficando por aqui, na próxima aula, nós vamos fazer...